Olá, você já percebeu que a população tem se interessado cada dia mais por política? E essa pesquisa pode ser feita por qualquer um. Basta passar bem devagarinho na porta de um bar ou ainda ficar com os ouvidos bem atentos dentro de qualquer transporte público. Mas alguns termos como quociente eleitoral, nominata, coligação, distritão, embora muito falados, ainda são pouco conhecidos por grande parte da população. E é por isso que nosso Alerja Entrevista de hoje convidou o advogado do Instituto de Pesquisa e Ensino Jurídico, Dr. Carlos Frota, para nos dar uma aula sobre o assunto. Dr. Carlos, que alegria lhe receber virtualmente aqui nos estúdios da TV Alerja. Nesse assunto onde no Brasil hoje, o senhor deve saber muito bem disso, nós temos 220 milhões de cientistas políticos, um assunto que está muito em voga, todo mundo debatendo o tempo todo. Mas eu acho que esses termos, como eu disse anteriormente, são muito complexos, talvez, e nós agora, o assunto não podia estar mais em voga, porque nós estamos aí com a nossa reforma eleitoral parada no Senado. Então eu queria que o senhor desse assim, já fizesse a sua abertura, porque é tanta coisa a ser debatida, já entrando, nos explicando o que significa isso. Quer dizer, a nossa reforma estar parada. Oi, Cláudia, tudo bem? Obrigado pelo convite, que está participando aqui com você. Concordo, hoje todos os brasileiros se tornaram cientistas políticos. Eu acho que isso também foi uma questão também da pandemia. O brasileiro amante do futebol, nós ficamos um ano aí sem ter jogos nos estádios, sem ter público, e aí eu acho que o nosso cidadão descobriu que política também é importante para o nosso dia a dia. Eu costumo dizer o seguinte, nós podemos não depender de um político específico, mas da política nós sempre vamos depender. A política, ela influencia diretamente o nosso dia a dia. Política de preço, ela influencia no preço do combustível, dos alimentos, do aluguel, do emprego, da renda. Então, nós dependemos da política. Eu acho que o brasileiro, ele descobriu essa questão da política e realmente se a sua colocação foi perfeita. Hoje, qualquer esquina, qualquer porta de botiquim se fala de política. Minimamente, a população quer entender realmente como a política influencia as nossas vidas. E aí, você, no Brasil, o legislador brasileiro percebeu isso e quer fazer uma grande reforma eleitoral. Mas eu costumo dizer o seguinte, essa necessidade de reforma pode não ser tão necessária como se diz. É importante reformar, mas a gente tem que saber para que reformar e o porquê reformar. Nós tivemos duas reformas recentes, uma em 2017, uma em 2015. A de 2015 criou a cláudula de desempenho pessoal, que era aquela questão do parlamentar que disputar a eleição, ter pelo menos 10% dos votos, para evitar aquele efeito tiririca de se botar um milhão, dois bilhões de votos e acabar puxando o candidato de 200. Efeito, Enéas, que tinha deputado com 200 votos, que foi eleito por São Paulo. Ele já não morava nem mais em São Paulo, foi para São Paulo para poder assumir como deputado, porque o Enéas botou mais de um milhão de votos. Ele acabou sendo eleito. Então, nós tivemos uma reforma em 2017, que foi o fim das coligações e a questão da cláusula de barreira, que começou com 1% e vai até 3%, acho que em 2030, 2032, vai chegar a 3%, que é uma reforma com o objetivo específico de poder reduzir o número de partidos, porque na medida em que você não tem esse eleitorado distribuído no país, você não consegue ter acesso aos recursos do fundo. Hoje em dia nós temos mais ou menos uns 30 partidos? Hoje nós temos mais ou menos uns 35 partidos formalmente registrados no TSE. Há necessidade disso? Não, não tem necessidade. Hoje o sistema político brasileiro é considerado um dos mais fragmentados do mundo, um dos mais pulverizados. Hoje o presidente da república tem que dialogar com 30 partidos políticos para conseguir formar a maioria para aprovar as pautas no Congresso Nacional. Isso é inviável em qualquer sistema representativo. Então, assim, quando vai se fazer uma reforma, você tem que saber quais são os benefícios e os prejuízos que essa reforma traz na sua vida. Você vai reformar a sua casa, você vai trocar de sofá, você vai botar um parafuso, aquele transtorno que está dentro da minha casa compensa eu fazer uma reforma? Pois bem, mas o legislador sentiu essa necessidade de fazer uma reforma, tentaram começar pelo código eleitoral que tinha como presidente do grupo de estudo de reforma, a deputada Margareth Coelho, que fez ali uma compilação das grandes legislações eleitorais. Nós temos ainda, né, temos ainda, porque o novo código eleitoral parou no Senado, o presidente do Senado falou que, olha, nós não vamos votar isso de afogadilho, porque há necessidade de se aprofundar mais o tema, já que o novo texto que tramita tem mais de 900 artigos. Na verdade, é uma junção do atual código eleitoral, da lei da ineligibilidade, da lei dos partidos políticos, enfim, da lei das eleições e mais algumas outras legislações esparsas do TSE, se criou um código de processo eleitoral próprio, porque o direito eleitoral não tinha um código de processo eleitoral próprio, ele tinha que utilizar lá o código de processo civil. Então, isso gerou um documento com mais de 900 artigos. Houve um pedido de urgência na Câmara dos Deputados, que tinha interesse em votar rapidamente o novo código, já para avaliar as eleições do ano que vem. Isso foi para o Senado, o Senado foi e não designou relatório até hoje, vai fazer mais um debate para poder aprofundar a questão da reforma. Eu acho que a reforma é válida, só que eu acho que realmente carecia de alguns debates para poder ser implementada, não daria para fazer do jeito que estava, a forma como estava sendo conduzida. Então, antes do senhor nos contar qual é a sua, o que o senhor acha mais adequado, esse voto distrito, bom, não quero nem dizer, quero que o senhor diga, o distrito, porque são tantos modelos, distritão, distrital, misto, existem... Eu queria que o senhor explicasse para nós, cidadãos comuns, o que é o quociente eleitoral, o que é o distritão, o distrital misto, e depois, então, o senhor dissesse o que o senhor acha mais adequado ao Brasil, porque o sistema perfeito não existe, não é, doutor? Não, não existe, Cláudia, não existe o perfeito, existe o ruim, o péssimo, o horrível e o bom, e até o ótimo, o perfeito não existe, por quê? O sistema eleitoral, por mais que ele seja adequado, ele sempre tem uma perda, então você tem um ganho, é como uma pessoa tomar um remédio, o médico quando vai passar um remédio para o doente, qual é a avaliação que o médico faz? Esse remédio vai ter mais benefício do que efeito colateral? Aí ele tem mais benefício do que efeito colateral, então vamos prescrever o remédio. Se ele tiver mais efeito colateral do que benefício, o médico não vai passar um remédio que ele vai trazer mais dano do que efeitos positivos. Assim é o sistema eleitoral. Então, até para quem é cientista político, Cláudia, é dificílimo você compreender esses temas eleitorais. Não é fácil. Para o eleitor comum, então, é extremamente complexo. O nosso eleitor, ele não consegue compreender com muita clareza o porquê que ele acaba votando no candidato e acaba elegendo outro candidato, ou porquê que aquele candidato é eleito com menos voto do que o que ele votou e aí ele não consegue compreender isso, é por conta de uma série de cálculos que eles chamam de médias, que aí você faz depois disso tudo, você faz essa conta e se define o número de eleitos. O nosso sistema eleitoral hoje no Brasil, Cláudia, é o sistema proporcional de lista aberta. Você vota nominalmente nos candidatos, ou seja, você sabe o nome do candidato cujo você está depositando o seu voto. E aí, você tem um cálculo de média. Você primeiro tem que entender como se explica isso. Primeiro você tem que achar uma coisa chamada legenda, o quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? É você dividir o total de votos válidos pelo número de cadeiras em disputa. Então vamos fazer uma conta muito simplista pegando o município, por exemplo. Se o município tem 10 vagas de vereadores na Câmara Municipal e naquele município tiveram 10 mil votos válidos, você divide 10 mil por 10. Então você vai achar mil. Para o partido poder ter direito a uma vaga, ele tem que, na sua nominata, se juntar todos os candidatos, mais o voto de legenda, tem que alcançar mil. Agora vamos explicar o que é a nominata, só para todo mundo entender. A nominata é o conjunto de pessoas... É o conjunto de pessoas que o partido lança para disputar um pleito. Qual é a crítica que se faz ao nosso sistema eleitoral? É justamente essa. O eleitor vota no candidato, elege outro. E se diz que, como o voto é pulverizado em toda circunscrição eleitoral, circunscrição eleitoral é o lugar onde se disputa a eleição. Eleição de deputado estadual e eleição de deputado federal. A circunscrição eleitoral de deputado federal e de deputado estadual é o Estado. A circunscrição para eleição de presidente. O país, a circunscrição para eleição municipal, o município. Então essas são as respectivas circunscrições eleitorais. Então se diz que, nesse modelo proporcional de lista aberta, o eleitor acaba não tendo muito contato direto com o seu eleito. E aí vem o ministro Barroso, isso foi uma posição pública do ministro Barroso, de defender um outro modelo de sistema eleitoral, que é o sistema eleitoral chamado de distrital misto. Então você tem metade dos eleitos pela regra do sistema majoritário, ou seja, ganha quem tem mais voto, metade dos eleitos são pelo sistema proporcional. Então, por exemplo, nós temos 70 deputados estaduais no Rio de Janeiro. Então você pega o Estado do Rio, você vai dividir em circunscrições eleitorais, e você vai ter 35 deputados eleitos por esse sistema. Ganha o que for mais votado. 35 deputados vão ser eleitos pelo sistema proporcional. Só que o ministro Barroso vai além. O ministro Barroso defende o nosso chamado sistema de lista fechada. O que é lista fechada, Cláudia? O partido é que define quem vai ser o eleito. Então o eleitor, ele não vota direto no candidato, pela regra do sistema proporcional. Exatamente, você vota no número da legenda, e depois de feito o cálculo, a justiça eleitoral vai dizer quantos parlamentares aquele partido tem direito a eleger, e aí o partido diz quem são os eleitos. E a outra metade, pela regra do sistema majoritário, vai ganhar quem são os mais votados. E eu concordo com o ministro Barroso, porque eu acho que esse sistema eleitoral é o que consegue balancear melhor a vontade do eleitor. Então naquela sua regra, na regra que nós fizemos, que o senhor descreveu precedentemente, esse seria um sistema bom? Seria um sistema bom, porque o nosso eleitor, ele consegue ser mais contemplado dentro desse sistema. Qual é o grande problema, e aí onde que eu digo, Cláudia? Qual é o grande problema desse sistema? É a memória curta do nosso eleitor, porque no sistema distrital misto, o eleitor vota duas vezes. Ele vota uma vez pela regra do sistema majoritário, ele vota uma vez pela regra do sistema proporcional. Se nós temos dificuldade de lembrarmos quem a gente votou na última eleição tendo um único voto, imagine você votando duas vezes para deputado estadual, duas vezes para deputado federal. federal. Tem razão. Doutor, assunto bom, o senhor já viu que eu pouco interfiro, né? É tanta coisa, é tanta riqueza sua, mas eu tenho que ir para o intervalo. Então eu queria que o senhor segurasse essa ideia, e também vou lhe fazer uma provocação. Com essa reforma eleitoral, como vão ficar as mulheres? Mas isso aí, só depois do nosso intervalo, tá? E você fica conosco. Nós voltamos já já com o doutor Carlos Frota. E aí E aí E aí E aí